Reparem uma coisa, em nenhum momento as telas que eles estão assistindo mostram outra saga a não ser a Boo. Não tem nenhuma cena aqui da saga do Cell, nem da saga do Frieza, nem da saga do Cair Lins, nem do Dragon Ball Clássico. Exclusivamente da saga Boo. Então muito provavelmente esses vilões terão alguma ligação com algo da saga Boo. Agora esse outro personagem aqui, meus amigos, claramente ele é um Kaioshin. O miserável é um miserável. Senhoras e senhores, finalmente temos um novo anime de Dragon Ball Vilaí, que vai ser Dragon Ball Daima, como anunciado na Comic Con. Todo mundo já viu o trailer, já fiz até vídeo reagindo ao trailer. Hoje a gente vai fazer uma análise mais minuciosa aqui, pausando no vídeo, observando detalhes que às vezes na emoção a gente acaba não pegando, tá? Eu tô muito ansioso, imagino que todo mundo também esteja, mas vamos ficar calmo, é só em 2024 esse novo anime. E ao que eu entendi desse novo Dragon Ball Daima, o Goku vai voltar a ser criança, como a gente já tava imaginando. Mas junto com ele não vai ser só o Kaioshin, e sim todos os guerreiros Z, praticamente todos os personagens que participam ali do núcleo de Dragon Ball vão voltar a ser crianças. Lembrando, quando esse anime sair, muito provavelmente ele já vai estar lá no aplicativo da UniTV, a patrocinadora desse canal. Na UniTV você tem mais de 280 mil conteúdos da cultura pop pra assistir, desde os animes maravilhosos que a gente tanto ama, até mesmo filmes de super-heróis e séries famosas. E se você não tem paciência pra ficar escolhendo o conteúdo que você vai assistir, você ainda pode recorrer aos mais de 500 canais ao vivo que tem no aplicativo da UniTV. No link da descrição e no comentário fixado, você pode estar baixando gratuitamente o aplicativo para o seu celular Android, para a sua TV Box e para a sua Smart TV. Não perde tempo, cara, e baixe agora e tenha todos os conteúdos que você gosta em um lugar só. Assim, eu particularmente já gastei muito dinheiro com várias assinaturas, quase 200 reais, mas agora eu tenho tudo em um lugar só. Baixe o aplicativo e já fica com ele instalado no seu celular, pra quando sair Dragon Ball Daima, com certeza vai estar lá disponível pra você assistir. Mas vamos lá dar uma analisada melhor nesse trailer aqui e ver o que a gente pode extrair dele. Bom, esses primeiros momentos aqui do trailer a gente pode ver que é basicamente um resumão de todas as eras de Dragon Ball, né? Desde o clássico, passando pelo Z, até o Super e os filmes mais recentes, né? Aqui nós temos uma árvore, né? E vai subindo aí pra esse castelo com fogo, que me parece muito ser o reino Makai, né? O reino dos demônios. Fazia muito sentido, afinal, isso aqui é claramente uma visão do inferno, né? Diferente do que muitos pensavam, isso aqui não é a ideia da Toei, é uma criação do Akira Toriyama, mas muita gente tava achando que isso aí seria uma ideia meio louca da Toei pra ganhar mais dinheiro, mas o Akira está envolvido, é uma história dele mesmo. Essa cena aqui é bem interessante, ó. Nós temos esses dois personagens que aparentemente vão ser os vilões, né? Pode ser que não, pode ser que o anime comece e eles não sejam os vilões, mas tudo indica que eles serão. Eles estão aqui nessa sala, vendo vários acontecimentos de Dragon Ball, né? Nós temos aqui o Babidi, o Daburá, temos aqui o Kaioshin, todos esses arcos aqui que eles estão vendo, ó, tá vendo? Todas essas telas aqui, são basicamente da Saga Buu, né? Basicamente da Saga Buu. Será que isso vai ter alguma ligação com a Saga Buu? Será que vai ser algum personagem ligado ao Babidi? O Babidi tem um frame aqui só pra ele. Vamos ver. Outra coisa, podemos ver que esse personagem menor aqui lembra bastante o Zenô, me parece ser uma contraparte do Zenô, né? Um Zenô do mal, um Zenô maligno, não sei. Agora esse outro personagem aqui, meus amigos, claramente ele é um Kaioshin. Ele tem a orelha pontuda, ele tem o moicano, o tom de pele dele me parece estar meio rosado, meio roxo. Muito provavelmente isso aqui é um Kaioshin. De onde é esse Kaioshin, nós não sabemos. Ó, reparem uma coisa. Em nenhum momento as telas que eles estão assistindo mostram outra Saga a não ser a Buu. Não tem nenhuma cena aqui da Saga do Céu, nem da Saga do Frieza, nem da Saga do Cairnins, nem do Dragon Ball Clássico, exclusivamente da Saga Buu. Então muito provavelmente esses vilões terão alguma ligação com algo da Saga Buu. Mais uma cena aí do Reino Makai. Um close aqui do vilão, mostrando um pouco do design dele, né? Do vilão, possível vilão, né? Ninguém sabe, mas muito provavelmente vai ser. É um design bem esquisito, né? Bem bizarro. O cara do Akira fazer esse tipo de personagem, tá? Esses vilão que não tem cara de vilão de fato. As esferas do dragão. Mostrando que muito provavelmente todo mundo vai voltar a ser criança devido a um desejo do Shenlong, né? Igual aconteceu lá no Dragon Ball GT com o Goku apenas, né? Aqui vai virar todo mundo, mas o motivo é o mesmo. É um desejo do Shenlong. Ou pode ser que não também, tá? Pode ser que o Shenlong só esteja aparecendo aqui por outro motivo. E aí mostra aqui a transformação do Goku em criança e o Vegeta também. Nós podemos ver aqui, ó, vamos lá. Olha só, nós podemos ver aqui na testa do Vegeta que tem um pouco de sangue ali, né? O que pode indicar que talvez ele e o Goku estivessem em uma batalha quando esse desejo do Shenlong pra transformar eles em criança aconteceu. E aí mostra os dois virando criança. Esse é um anime em comemoração aos 40 anos de Dragon Ball, tá? Então ele é um anime comemorativo. Não vamos ficar puto quando ele sair, se for ruim, porque não faz parte da história principal. Pode ser que ele seja canônico, tá? Mas ele não vai alterar muita coisa na história principal. Acredito que não vai alterar nada na história principal. Se for bom, foi bom. Se não foi, paciência. Não é uma história principal de Dragon Ball. E aí já mostra que todo mundo virou criança, né? Temos aqui a Chichi Abuma, o Mr. Satan criança. Ficou muito bonitinho, cara. O Kuririn criança. Já aparecia uma criança o tempo todo. Temos aqui a número 18 virando uma criança. A Maron continua sendo uma criança, né? Já era uma criança. Ficou ainda mais jovem, né? Temos aqui o Yantia, o Olong, o Kausa ali atrás também. Temos aqui os dois Kaioshins, né? Tanto o Shin quanto o Kibito Shin, o que é um indício de que talvez toda essa história se passe depois da saga do Pills. Nós sabemos que essa história se passa pós o final da saga Boo, mas antes daquele final do Z que foi mostrado pra gente. Mas nós não sabíamos onde na história do Super tudo isso ia se passar. Porém, o Shin e o Kibito estando separados, não estando fundidos, é uma confirmação de que essa história se passa depois da saga do Bills. Ou seja, Bills e Whis já estão ali participando do universo de Dragon Ball. Porque se você se lembra bem, na saga do Bills, o Kibito e o Shin ainda estavam fundidos como Kibito Shin. Olha o Piccolo criancinha. Não, cara, pera lá, mano. O Piccolo criancinha, olha que bonitinho, mano. Aqui, o pai da Titi, né? O Rei Cutelo. Cara, muito massa ele criancinha. Olha o Mestre Kami, mano. O Mestre Kami virou... O Mestre Kami criança é o Kuririn, mano. É o Kuririn. Como que eles vão adaptar o Mestre Kami participando dessa história, velho? Mano, eles vão ter que tirar as piadinhas do Mestre Kami, mano. Ele não vai poder ficar taradão nas meninas porque ele é uma criança e o resto das meninas também são tudo criança, mano. Vamos ver como é que eles vão lidar com o Mestre Kami participando dessa história, hein? Aqui mostra o Goten e o Trunks virando bebezinhos, né? A gente sabe que em Dragon Ball eles são crianças, então o desejo rejuvelhece eles ainda mais, né? Transforma eles em bebezinho. Essa nave aqui, cara, tá muito curiosa, né? O que será que é essa nave? Não tem nada parecido com isso em Dragon Ball, pelo menos não na linha cronológica de Dragon Ball, né? Pode ser que em Dragon Ball Heroes tenha alguma coisa parecida com isso daqui. Aqui mostra os Kaioshins, né? Tanto o Kibito quanto o Shin e o Goku mostrando que eles vão ter uma participação importante na história, né? Ou seja, todo aquele rumor não tava todo errado de que o Shin ia ter uma participação importante na história, né? A gente achou que ia ser só ele. Não é só ele, mas pelo visto ele vai participar mais da história. Temos aqui o Goku indo falar com o Mestre Karim, que não mudou porra nenhuma. O Vegeta criança, muito engraçado. O Goku usando o bastão mágico muito, muito nostálgico, cara. A animação tá linda, né? Eu não preciso falar da animação, tá espetacular. Olha, olha que fluidez nessa animação, cara. Tá muito bonita, mano. Temos aqui... Isso aqui pode ser um flashback, né? Do Goku chegando à Terra, né? Temos aqui claramente uma nave Saiyajin indo pro planeta. Pode ser um flashback do Goku, do Vegeta, ou até mesmo um novo Saiyajin. Mas muito provavelmente vai ser um flashback do Goku ou do Vegeta chegando à Terra. A Bulma criança. E a Bulma criança não tá tão nostálgica, né? Porque ele tá com esse corte de cabelo, diferente lá do Dragon Ball Clássico. Eu acho que se ela tivesse com o cabelo grandinho, né? Igual era lá no Dragon Ball Clássico, seria mais nostálgico. E olha só, rapaz. Temos um olhar diferenciado aqui. É um personagem verde, sem sobrancelhas. O que lembra muito um Namico Zeidin. Quem será que é esse Namico Zeidin aqui? Se for um Namico Zeidin, né? Olha só, uma cena do Goku e do Kaioshin dormindo. Muito provavelmente eles estão viajando até algum lugar, né? Pra eles estarem dormindo. O que mostra mais uma vez que o Kaioshin vai participar bastante da história. Opa! Ué! O que que é isso aqui? Ó, dá pra ver aqui no fundo, ó. Isso aqui não é... não parece ser a Terra, né? Não parece ser a Terra. Estranho. Não faço a mínima ideia do que pode ser isso aqui. Nas cenas do Reino Makai. Olha só, olha só! Quem que é isso aqui? Será que é aquele Kaioshin que a gente viu do lado lá do baixinho? Parece um Kaioshin, não parece? Babidi, sendo muito focado nessa cena aqui, né? Dando mais um indício de que talvez esses vilões tenham ligação com o Babidi, tenham ligação com a Saga Boo. Olha lá, ó. Tô falando, cara. Tô falando. Mano, pode ter certeza que esses dois aqui têm ligação com o Babidi. Pode ter certeza. Isso aqui não é um flashback daquela luta deles lá na Saga Sayajin, né? O Vegeta ali tá com a roupa dele atual, não tá com aquela primeira armadura dele. Muito provavelmente é só os dois treinando ali juntos, né? Se enfrentando ali no dia a dia. Porque eles sempre fazem isso. E aí já mostra... Opa, 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 opa! Já mostra o Goku aqui pronto pra batalha, né? Vamos ver quem que é esse personagem que aparece aqui, cara. Olha só! O que que é essa perninha, essa mãozinha aqui... Eu não tô reconhecendo, cara. Não me parece ser algum personagem que já apareceu em Dragon Ball. E aí o Goku criança partindo pra porrada. Dragon Ball Daima, né? Diferente de Dragon Ball Magic que tava todo mundo falando. Bom, pelo que eu percebi aqui, essa vai ser uma história pós-Saga Bills, né? Já que o Shin e o Kibito não estão fundidos. Mas a gente não sabe onde ela vai se passar. Se vai ser depois do Torneio do Poder. Se vai ser depois do Super Heroes. Se vai ser depois do Broly. Não sabemos, né? Uma coisa que eu vi que o Orgulho Sayajin falou no canal dele. E eu acho que faz muito sentido. É que a Toei e o Akira criaram esse Dragon Ball Daima. Para separar de Dragon Ball Super a infantilidade. Uma das grandes críticas a Dragon Ball Super. É a infantilidade dos personagens e do anime em si, da história. Coisa que não combina muito com Dragon Ball, né? A gente sabe que tem várias cenas brutais no anime. Que a gente sentiu muita falta no Dragon Ball Super. Eu tô muito ansioso. Eu espero que seja isso mesmo que o Vitor do canal Orgulho Sayajin falou. Que seja a Toei e o Akira querendo separar a infantilidade em uma história diferente. E voltar com o Dragon Ball Super mais maduro. Mais brutal. Como a gente sabe que Dragon Ball sempre foi. Mas, sinceramente, conhecendo bem a Toei. Eu acho difícil, né? Eu tô na esperança. Mas eu acho difícil. Vai ser muito engraçado se esse Goku pequeno tiver mais maturidade que o Goku adulto do Super, tá? Não é muito difícil, né? Mas vai ser engraçado. Outra dúvida que eu tô. Será que o Goku e o Vegeta vão conseguir virar Super Saiyajin? O Super Saiyajin Blue? Será que eles vão conseguir virar? Porque aqui no trailer não mostra, né? Mostra o Goku partindo pra luta ali sem virar nada. Sei, né? Mas aí, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa nova história de Dragon Ball. Quem que você acha que é esse novo vilão? Esse novo possível Kaioshin? Comenta aqui embaixo o que você achou. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL